Música Olá a todas e bem-vindas ao canal Eu hoje vou-vos trazer um look de cabelo e maquilhagem muito simples para o dia-a-dia Se vocês querem saber como é que isto se faz, fiquem tentas Música Vamos começar por fazer um rabo-caval muito alto E não interessa se fica bem feito ou não, vocês já vão ver porquê Música Agora que já temos o nosso rabo-caval feito é ir encaracular o cabelo Portanto, para isto nós vamos tirando secções pequeninas E vamos enrolar o cabelo à volta do encaraculador Isto vai cortar o nosso tempo em cerca de metade Porque não estamos a seccionar o cabelo e a prendê-lo à cabeça E depois é que encaraculamos Por isso isto é um método que eu costumo usar quando estou com pressa Para sair de casa e quero encaracular o cabelo à mesma Para dar assim um ar mais messy e mais natural aos caracóis Eu encaracolo sempre um para a frente, um para trás, um para a frente, um para trás E depois quando soltarem os caracóis Vocês vão ver que ficam com um ar muito mais natural nos caracóis Música 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 Os caracóis estão feitos e é a altura de pôr laca Eu pus a minha laca de fixação fraca da L'Oreal Profissional E insisti bastante para os caracóis ficarem bem fixos E vou deixar os caracóis arrefecer enquanto trato da maquiagem Primeiro vou começar com um primer pela cara toda E vou deixar o primer secar Música E de seguida vou pôr a minha base e espalhá-la com um pincel Agora vou pôr o meu anti-olheiras porque eu preciso sempre do anti-olheiras Música E de seguida vou pôr o meu pó compacto Eu não vou estar a preocupar-me nem com contornos nem com highlights Porque isto é uma maquiagem rápida e fácil para sair de casa o mais rápido possível De seguida vou pôr o meu blush Música E vou corrigir as minhas sobrancelhas Música Vou passar para os olhos e vou começar por pôr um primer de olhos Para fixar bem as sombras todas que eu vou pôr E deve-se dizer que eu vou só usar uma paleta para este look todo Porque realmente não há tempo para tanto a trocar de paletas Música Vou começar com uma sombra muito clarinha pela pálpera toda A servir assim como uma base para o resto do que eu vou fazer Música Música E agora vou pôr uma sombra um bocadinho mais escura Portanto um castanho um bocadinho mais escuro E vou colocá-lo desde o final do olho até mais ou menos a meio E vou-me focar assim um bocadinho no côncavo Para criar um bocadinho mais profundidade ao olho Música E agora vou agarrar numa sombra um bocadinho mais escura E vou-me focar no lado de fora do olho Fazendo assim um V Para criar aquele um bocadinho mais smoky Mas não assim tão smoky Música E agora vou com um pincel bem fofinho E esfumar tudo o que eu fiz Para não ficar muito marcado Música Vou com um pincel de cerdas bem curtinhas E vou usar aquela sombra castanha Que eu usei previamente, a mais escura E vou passar rentinho às pestanas inferiores Música Seguida vou com aquela sombra bem clarinha que usei ao início E vou pôr por baixo das sobrancelhas para as delinear melhor E vou passar por baixo também da sombra que eu usei anteriormente Para corrigir algum erro que eu possa ter feito Agora vou encorvar as minhas pestanas Música E pôr uma boa camada de rímel Eu sei que é um louco rápido, mas nós não podemos esquecer do rímel É bem importante Música E de seguida vou pôr o meu batom Eu escolhi este que eu tenho da Sephora É um rosinha meio nude, mas é discreto Música E antes não tínhamos esquecido Mas vou fazer agora Vou delinear até metade do olho A minha linha de água com um lápis preto Música Música Make-up está feita Vamos agora acabar o cabelo Música Essencialmente a única coisa que eu vou ter de fazer é tirar o rabo de cavalo Música Passar com os dedos nos caracóis Pentear o cabelo na parte de cima Para ficar como eu quero Música E pôr laca para fixar bem os caracóis como eu quero Ficam uns caracóis super naturais Que eu gosto imenso Porque não dão um ar muito artificial Nem que eu fique muito tempo a arranjar o cabelo Música Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram façam o like e subscrevam ao canal Também podem seguir nas redes sociais Tanto no Facebook como no Instagram Como no Snapchat que agora também já tenho E se quiserem ver outros vídeos Têm ali na caixinha um link Ou na descrição abaixo Beijinhos Obrigada Música 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 Música